Se você é uma das muitas pessoas que se interessam por esse país maravilhoso que é a Espanha, é provável que você tenha visto ao longo dessa semana essas imagens impressionantes que são relativas ou estão relacionadas à erupção vulcânica terrível que está acontecendo aqui na Espanha nessa semana. E talvez você tenha ficado impressionado. Quer saber mais sobre o assunto? Por que está acontecendo essa erupção vulcânica? Onde exatamente está acontecendo? Quais são os riscos para o Brasil? Porque muita gente tem falado sobre esse assunto. Quanto tempo pode durar essa erupção? Se você quer saber sobre esse assunto, fica aqui com a gente no vídeo até o final. Meu nome é Marcos, eu sou do canal Fazendo as Malas, Morar na Espanha. Se esse é o primeiro vídeo que você vê do nosso canal, vou te dar uma sugestão e uma razão para você se inscrever aqui no canal. A sugestão é que você se inscreva e a razão é... Dá uma olhadinha nas nossas playlists, você vai ver a variedade de assuntos que nós temos. Nós damos dicas de adaptação e mudança, falamos sobre cultura local aqui na Espanha, dicas de idioma, documentação para você que está interessado em mudar. Dá uma olhada, eu sei que você vai gostar. Bom, vamos lá. Vamos falar desse assunto, a erupção vulcânica aqui na Espanha. Muita gente viu essas imagens, a verdade é que elas são chocantes. E muita gente aí no Brasil está assustada por causa de notícias que circularam a respeito de um possível risco de tsunami aí no Brasil por causa da erupção aqui na Espanha. Então vamos falar desse assunto. Primeiro, o que está acontecendo exatamente aqui? Aonde estão acontecendo exatamente essas erupções vulcânicas? Eu vou colocar um vídeo para vocês aí que vocês podem primeiro entender onde é que está acontecendo, tá? Essas erupções vulcânicas estão acontecendo numa ilha, na verdade é um arquipélago aqui na Espanha que se chama Gran Canaria. E na verdade, curiosamente, é uma ilha que, ainda que seja da Espanha, esse arquipélago está muito mais próximo do continente africano do que da própria Europa e do que da própria Espanha. Mas é um território que pertence à Espanha. E uma curiosidade, o horário em Canárias, o fuso horário é diferente, é uma hora mais cedo que aqui na Espanha, tá? Então, por exemplo, agora mesmo eu estou gravando esse vídeo, são as 8h40 da noite. No Brasil são 5h antes, são as 3h40 da tarde e em Canárias são as 7h40. Então só por curiosidade, para vocês verem a distância realmente que está da Espanha até o ponto de que eles têm um fuso horário diferente. Inclusive aqui é normal, na Rádio, por exemplo, quando eles dão horário, eles dão horário da Espanha e horário em Canárias. Bom, vamos voltar ao assunto das erupções, né? Por que que estamos falando aqui de erupções? Se o que vocês normalmente veem na televisão, não sei como está sendo a cobertura desse assunto aí no Brasil. Aqui, claro, você liga a televisão e só se fala disso porque é um assunto que está afetando diretamente os espanhóis aqui e está muito perto da gente. Mas eu não sei como estão retratando aí. Mas por que que nós falamos aqui de erupções? Porque na verdade, apesar de que existe aí a erupção principal, está em um vulcão dessa ilha de Las Palmas da Gran Canária, na verdade existem cerca de 9 pontos de saída de lava ativos nesse exato momento. Então tem a erupção do vulcão e outras gretas, outros buracos que se abriram de onde também está saindo lava. Até agora, para vocês entenderem a extensão dos prejuízos que se causaram, graças a Deus, de momento só financeiros e patrimônio, até agora foram destruídos já pela lava, que claro, está saindo do vulcão, é uma montanha, ela é inclinada em direção ao oceano e vai descendo. Mas nessa montanha tem casas, tem a cidade, tem ruas, tem estradas, então está destruindo tudo. E até agora já se destruiu, já foram destruídos 185 edifícios, dos quais 63 são casas. Então você imagina, né? Você vê a sua vida aí ser perdida por um desastre como esse. E aqui um detalhe interessante, eu tenho visto em alguns vídeos ao vivo que o YouTube tem colocado aqui, né? A maior parte do público que assiste esses vídeos ao vivo, que são vídeos da erupção, pois são espanhóis que talvez têm família ali ou simplesmente querem saber como está a situação e ver se está aumentando ou diminuindo o volume da erupção. Infelizmente muita gente, e tristemente alguns brasileiros, tem comentado coisas como Ah, isso que dá a construir num lugar vulcânico, né? Você se impressionaria de saber que grande parte dos territórios ou dos locais onde as pessoas vivem são sim locais vulcânicos. É verdade que em Las Palmas sim que existe uma atividade, a gente já vai falar disso, né? Um histórico de atividade. Mas por exemplo, aqui onde nós vivemos, aqui em Cidade Real, aqui é uma zona vulcânica inativa há milhões de anos. Mas aqui é uma zona vulcânica, até saiu um vídeo nosso antigo, onde nós mostramos aqui a boca, por assim dizer, de um vulcão que está aqui perto de casa. Mas é inativa há milhões de anos. Então o que eu quero dizer, é triste ver nesse momento de desastre, de catástrofe, de calamidade, pessoas que talvez não pensam antes de falar e não pensam no sofrimento das outras pessoas. Até o momento foram evacuadas da ilha, até esse momento, tá? Hoje é dia 21 de setembro, terça-feira, 8h40 da noite, foram evacuadas 5.700 pessoas na ilha, em Las Palmas, não? Na verdade, essa erupção, ela já era uma tragédia anunciada. Por quê? Porque há algumas semanas começaram a detectar atividade sísmica na ilha, relacionada justamente com atividade vulcânica. E estavam alertando da possibilidade de erupções. Inclusive a mídia aqui já estava noticiando isso, que a possibilidade era muito grande. E infelizmente demoraram muito para fazer a evacuação das pessoas que moram em Las Palmas de Gran Canaria. Graças a Deus não houve vítimas humanas até o momento. Mas infelizmente também morreram muitos animais. Quando eu falo muitos animais, tá? Eu estou me referindo aqui também a produtores rurais. Porque ali, nessa região, também existem produtores rurais que vivem ali. Inclusive, uma das preocupações de muitas das pessoas que vivem ali e que já foram desalojadas, né? Alguns produtores rurais não foram embora, não saíram ali da região. Por quê? Porque eles ainda estão tentando salvar os animais deles, que ficaram em passos que têm perigo da lava também começar a avançar e terminar aí matando todo o gado dessas pessoas. Então você imagina, além do sofrimento desses animais, também está o meio de vida dessas pessoas que vão ter que esperar a coisa normalizar para poder ver suas vidas normais, mas estão preocupadas também com isso. Que não deixa de ser... não deixa de ser não. É o ganha-pão deles, né? Passando aqui, só para deixar um recado para você. Nós estamos com parceria com duas instituições respeitadas no que diz respeito ao ensino de espanhol. Um deles é o Instituto Aprender Espanhol Online. O Instituto Aprender Espanhol Online oferece um curso de espanhol. Esse curso é feito, na sua maior parte, por professores nativos argentinos, tá? E são aulas ao vivo. Quem comprar esse produto, quem se inscrever nesse curso, além do conteúdo que tem, você pode fazer aulas ao vivo, quantas aulas você quiser ao vivo durante o dia. E eles têm salas aí disponíveis, ficam abertas. Você pode falar com professores nativos durante toda a vigência do curso. Se você quiser mais informação, clica no link que eu vou deixar aqui para você e acho que vai aparecer aqui também para vocês, tá? Essa é uma opção bem legal para quem quer conversar com nativos, quer ter um contato mais presencial. Porém, se você não tem muito tempo e você talvez... Seria melhor para você ter um curso gravado, que você possa ir fazendo com o seu ritmo, a gente também tem parceria com o Instituto de Ensino de Espanhol. E eles têm um curso avançado, o curso de espanhol avançado, que todo o conteúdo está gravadinho para você poder ir consumindo de acordo com o seu ritmo. Também vou deixar o link aqui para vocês. Não deixa de dar uma olhada. Isso vai te ajudar muito se você está mudando de país, tá? Pensa o seguinte, quem você acha que eles contratariam para uma proposta de emprego se você vem para cá, independente de você ter nacionalidade, alguém que domina o idioma ou alguém que fala mais ou menos? E além de tudo, isso vai te ajudar na sua vida social. Inclusive, o espanhol é o idioma, um dos idiomas mais falados no mundo hoje, em quantidade de países e em quantidade de pessoas. Quase 500 milhões de pessoas falam o espanhol ao redor do mundo em diversos países. Isso pode abrir para vocês também uma oportunidade de trabalho, ainda mais hoje em dia que tem tanto teletrabalho, em empresas de suporte, call center e assim por diante. Então dá uma olhadinha nessas duas opções. E se você quiser participar, pois aí tem o link para vocês se inscreverem. Agora, quanto tempo pode durar essa erupção vulcânica? Para a gente entender, eu separei aqui algumas informações relacionadas com o histórico de erupções vulcânicas, não só em Las Palmas, mas de todo o arquipélago de Canarias. Não separei todas, porque o objetivo é que não seja um vídeo chato, mas para vocês terem uma ideia, eu separei algumas aqui. Tem um vulcão que se chama San Antonio. Esse vulcão de San Antonio... Antes, coloca aí nos comentários, dá pausa no vídeo e coloca nos comentários quanto tempo você acha que vai durar essa erupção. Quantos dias? Põe aí. Quantos dias? Em dias. Quanto tempo você acha que vai durar essa erupção? E agora vamos para os números. O vulcão de San Antonio foi uma erupção que aconteceu em 1677. E ela durou 66 dias. 66 dias de erupção vulcânica no arquipélago de Gran Canarias. Isso foi entre 1677 e 1678. Também o vulcão Las Narices del Teide, conhecido também como Tsaorra. Esse foram 99 dias e essa erupção foi em 1798. Também o vulcão El Hierro. Essas foram 147 dias e foi em 2011. Olha, até que é recente, não faz muito tempo. E o vulcão La Teneguía foram 24 dias em 1971. Porém, dá uma olhada só. O registro histórico de uma erupção mais duradoura, mais demorada em Gran Canarias, foi o vulcão Timanfaia. Que foram 2055 dias. Isso são 5 anos de erupção vulcânica. Isso foi em 1730. Então é difícil imaginar que essas erupções vulcânicas que estão acontecendo agora mesmo durem menos que algumas semanas, pelo menos. Por enquanto, não tem como precisar. Nenhum especialista nesse assunto pode falar sobre isso até agora. Mas se espera que durem pelo menos semanas. E pode levar meses. E poderia levar, inclusive, mais de um ano. Esperemos que não seja assim, para que a vida dessas pessoas possa se restabelecer o antes possível. Como vocês viram na imagem, esse bloco de lava que vai escorrendo em direção ao oceano, ele vai se aglutinando, vai criando volume. E é verdade que vai perdendo um pouco a temperatura. Eu digo perdendo um pouco a temperatura, mas isso é quentíssimo, o calor é impressionante. E ele vai destruindo casas, vai destruindo tudo pelo meio do caminho. Então, esperamos que isso dure o menos possível, para que a vida dessas pessoas possa voltar à normalidade. Como nós dissemos, menos mal que até agora não houve nenhuma vítima mortal. Esperamos que continue assim. Agora, a dúvida para quem é daí do Brasil. E o risco de tsunami no Brasil? Qual é o risco disso realmente acontecer? Aqui, gente, infelizmente, eu fico muito irritado com isso, porque as pessoas hoje em dia usam muito o medo, o medo para controlar as pessoas. E eu odeio, odeio notícias sensacionalistas. Essa notícia do tsunami, de um possível tsunami no Brasil, por causa do vulcão aqui na Espanha, não é que seja mentira, mas é uma informação totalmente distorcida, e sem dar a proporção real para as pessoas. O que acontece é, há alguns anos atrás, eu não sei exatamente se foram 5 ou 10 anos, é algo assim, mas há alguns anos atrás, uma equipe de pesquisadores científicos relacionados a essa parte de sismologia e atividade vulcânica, fizeram um estudo, são norte-americanos, estadunidenses, fizeram um estudo a respeito de vulcões ao redor de todo o mundo. E um dos estudos falava aqui de Las Palmas de Gran Canaria. E o estudo dizia que se houvesse uma erupção vulcânica forte o suficiente para causar o desprendimento de uma parte da ilha, porque basicamente a ilha inteira aqui de Las Palmas é vulcânica. Então, se houvesse uma erupção vulcânica forte o suficiente para causar o desprendimento, o que isso quer dizer? Que parte da ilha se separasse e caísse no oceano. Isso poderia gerar um tsunami que afetaria a África e afetaria o Brasil. Apesar de estar muito longe, a onda ganharia força com essa distância e poderia chegar na costa brasileira. Mas isso, gente, olha só o contexto, hein? Não se trata de uma erupção. Se trata de uma erupção que causa um desprendimento da ilha e que a ilha caia e tem que ser uma posição específica. Então, infelizmente, hoje em dia, em tudo, é gerar audiência. E é gerar audiência muitas vezes com medo. Olha só a diferença, né? Nós estamos fazendo um vídeo aqui para informar vocês, para tirar medo. Mas a mídia, infelizmente, o que é? Colocar medo. Porque aí o que vai acontecer? O pessoal consome informação e gera dinheiro e gera receita. Então, aqui na questão, isso é um risco mínimo, 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 para dizer quase praticamente impossível, tá? Porque tampouco é certeza que com um desprendimento causaria. E muito menos que essa erupção vai causar um desprendimento da ilha, tá? Então, a gente queria informar um pouco vocês e também para amigos, familiares. Então, aí saber que a gente está bem, que não é próximo aqui de nós. E ainda que fosse próximo, né? Ainda que as autoridades demoraram um pouco para agir, mas não teve vítimas e fizeram evacuação e, por enquanto, segue tudo bem. Se você gostou desse vídeo, não esquece de deixar o seu like. Recomenda para alguém, se você conhece alguém que está com medo do tsunami e quer que ele saiba realmente o que está acontecendo, manda pelo vídeo e fala, olha, veja o vídeo até o final quem fala realmente o que é, o que acontece com a questão desse possível risco de tsunami no Brasil. Muito obrigado por acompanhar o nosso canal. Não se esquece de se inscrever, de ativar as notificações e de ser um membro do canal se você quiser e puder apoiar a gente para que a gente possa continuar fazendo vídeos de qualidade para vocês. Tá legal? Um beijão e até a próxima. Tchau, tchau! Transcrição e Legendas por Querida Criança de 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 Criança de